Eu vou partir Com mais depressa, amor, regressarei Sua imagem está bem gravada Bem no fundo do meu coração Bate forte a chama do amor Fortalecendo nossa união Sua imagem está bem gravada Bem no fundo do meu coração Bate forte a chama do amor Fortalecendo nossa união Eu vou partir, meu bem, mas voltarei Com mais depressa, amor, regressarei Eu vou partir, meu bem, mas voltarei Com mais depressa, amor, regressarei No seu dedo uma aliança Se Deus quiser, eu te colocar E na igreja nós dois juntinhos Todos meus sonhos vou realizar No seu dedo uma aliança Se Deus quiser, eu te colocar E na igreja nós dois juntinhos Todos meus sonhos vou realizar Eu vou partir, meu bem, mas voltarei Com mais depressa, amor, regressarei Eu vou partir, meu bem, mas voltarei Com mais depressa, amor, regressarei